Quando a gente prometeu que a prefeitura iria construir o primeiro hospital municipal, muita gente disse, não, vocês estão loucos, é impossível. E agora a gente realiza esse sonho, sobretudo das pessoas mais pobres, que estão esperando, às vezes, meses ou anos nas filas para terem acesso a uma cirurgia e um hospital completamente pronto, com 280 leitos, a gente observando, inclusive, a parte toda de urgência e emergência, um hospital com o que há de mais moderno em termos de equipamentos médicos do Brasil e do mundo. E no dia 4 a gente vai fazer uma grande festa de inauguração e já no dia 4 ele começa a funcionar. A partir das 19 horas do dia 4 ele começa a operar, nós vamos ter aí 25 dias, que é a fase de adaptação, de avaliação, de treinamento, para que até o fim de abril, a última semana de abril, ele esteja funcionando com 100% da sua capacidade. Prefeito, para a gente ter acompanhado o problema de regulação, de falta de leitos, muita gente esperando na fila, aguardando uma vaga no hospital, na prática, o que o hospital municipal vai trazer para essas pessoas? Bom, é importante destacar que em 469 anos de história da nossa cidade, sempre ficou a cargo do governo do estado prover o atendimento desse tipo de procedimento, ou seja, de cirurgias. Os hospitais gerais que nós temos são do estado. A prefeitura nunca teve até então a capacidade de construir um equipamento como esse e de enfrentar o problema. Nós, entendendo a necessidade da população de Salvador, essas filas enormes de espera para a realização de cirurgias, e às vezes pessoas que morrem porque não tem vagas para internamento, então foi essa decisão de investir 120 milhões de reais, construir um equipamento altamente moderno, que hoje a gente tem o orgulho de dizer que é um esforço exclusivo da prefeitura e que vai ao encontro exatamente dessa demanda enorme, reprimida que existe em nossa cidade por cirurgias e por procedimentos de alta complexidade. Resumindo, o que a gente espera com esse equipamento é preservar milhares de vidas de soteropolitanos que, a partir de agora, vão ter que esperar menos tempo nas longas filas de espera da regulação que é conduzida pelo estado, mas agora o município, de maneira corajosa, dá a sua contribuição construindo o primeiro hospital municipal de Salvador. Prefeito, a gente sabe que a gestão está sob a responsabilidade da Santa Casa. Como que a prefeitura vai fiscalizar para que não falte equipamento, para que não falte, para que equipamentos não tenham problemas, para que não falte suprimentos, materiais e profissionais principalmente? Nós temos toda uma equipe da Secretaria de Saúde que vai estar aqui dentro do hospital, acompanhando o serviço prestado pela Santa Casa da Bahia, mas, além disso, eu acho que o que a Santa Casa já realizou e realiza em termos de saúde pública é o grande cartão de visitas. Quem vai ao Hospital Santa Isabel vê a qualidade da excelência do serviço da Santa Casa. A prefeitura, por sua vez, tem o compromisso de pagar tudo em dia e a gente fica orgulhoso, porque hoje o município tem capacidade de fazer funcionar um equipamento como esse, que quando tiver 100% em operação, poderá custar mais de R$ 8 milhões por mês, por mês, nós estamos falando aí de mais de R$ 100 milhões por ano e é um grande esforço que a prefeitura está fazendo, mas que a gente sabe da necessidade, sobretudo, desta região. Essa região foi escolhida aqui em Boca da Mata, na região de Cajazeiras, por quê? Porque ela é uma região muito populosa, conectada hoje com toda a cidade de Salvador, seja pela BR-324, seja pela Estrada Velha do aeroporto ou pela via regional, e é uma região que não tinha nenhum equipamento público de urgência e emergência até hoje. Então, a cidade precisou esperar 469 anos para trazer um equipamento desse porte para uma região que cresceu, que se expandiu e hoje é uma das mais populosas da nossa cidade. Esse hospital vai atender pessoas que vêm de outra cidade, de Laudio Freitas, do interior ou só só teraportão? As pessoas atendidas pelo SAMU metropolitano, que são os 5 milhões de habitantes do entorno, vão ser atendidos pelo hospital.